Essa vida passageira, eu sou eu, você, você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Vejo coisas De tudo meu passado Você nas recordações Quero viver no Brasil Viva tudo depois É a vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Vejo coisas em você Vejo coisas em você Você é o que mais me agrada